Thaís Helena de Andrade Pereira dos Santos, conhecida como Thaís de Andrade, nasceu em 9 de fevereiro de 1957, na cidade de São Paulo. Desde criança, ela mostrou interesse pelo mundo da arte, influenciada por seu tio, o diretor Nelson Pereira dos Santos. Aos 14 anos, Thaís já trabalhava em campanhas publicitárias, fazendo comerciais de refrigerantes, chicletes e outros produtos. Em 1972, aos 15 anos, Thaís se casou com um engenheiro, com quem teve três filhos e permaneceu casada até 1980. No cinema, estreou em 1974 no filme O Amuleto de Ogum, dirigido por seu tio. No ano seguinte, fez suas primeiras aparições na TV em programas especiais exibidos pela TV Cultura e participou do programa Chico City. Em 1977, Thaís participou do concurso do programa Moacir TV na Rede Globo, sendo contratada após vencer o concurso. Na Globo, estreou na novela Locomotivas e integrou o elenco de Cinhazinha Flor. Em 1978, destacou-se no filme A Dama da Lotação, um grande sucesso de bilheteria. Na TV, participou de várias novelas como Feijão Maravilha, Pai-Herói, Chega Mais e Olhai Os Lírios do Campo. Em 1981, foi convidada para a novela O Amor é Nosso, mas foi cortada da trama pelo diretor Boni, pois ele achava que Thaís era velha para o papel. Thaís chateada, então assinou contrato com o SBT, estrelando em novelas como Sombras do Passado. Em 1994, foi diagnosticada com câncer linfático, mas continuou trabalhando até 1996. Infelizmente, Thaís faleceu em 27 de abril de 1996, aos 39 anos. Sua versatilidade como atriz foi reconhecida em trabalhos humorísticos como A Praça é Nossa, Viva o Gordo e Escolinha do Golias. Você se lembra de algum trabalho de Thaís de Andrade? Comente, pois gostaria de saber. Na década de 90, durante o ano de 1994, Thaís recebeu uma notícia devastadora. Foi diagnosticada com câncer linfático. Mesmo diante desse desafio, ela mostrou força e iniciou imediatamente o tratamento, mantendo seu trabalho no programa A Praça é Nossa até 1996. Porém, sua saúde começou a piorar nesse ano, levando-a a se afastar das gravações para realizar uma série de exames e uma biópsia. Infelizmente, Thaís não conseguiu retornar ao programa devido ao agravamento de sua condição, e acabou perdendo a batalha contra o câncer em 27 de abril de 1996, aos 39 anos de idade. Você se recorda de alguma contribuição marcante de Thaís de Andrade? Compartilhe, pois estou interessada em saber mais. E para mais vídeos sobre famosos inscreva-se agora aqui no canal Famosos em Ação, compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações.